Fala galera, aqui quem fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, o vídeo de hoje é um pouco diferente Eu separei aqui uma lista dos 10 itens mais odiados da história do Fortnite Battle Royale Tipo assim, essa lista não é baseada somente na minha opinião, nos itens que eu mais odeio Mas também o que eu percebi ao longo desse tempo todo, os itens mais odiados pela comunidade Porque eu jogo Fortnite há um bom tempo e desde então eu percebi vários itens que a galera não gosta nem um pouquinho Então nesse vídeo eu separei a lista dos 10 itens mais odiados da história do Fortnite E bom, para começar, eu quero falar do item que eu coloquei na dessa posição Ou seja, o item menos odiado dessa lista, mesmo assim, quando esse item foi lançado também foi bastante odiado pela comunidade Eu estou falando do arco bombástico, isso mesmo Esse item foi lançado na oitava temporada, no começo desse ano Só que tipo assim, o arco bombástico é um item bem legal, no caso, você jogar um arco e tal É uma ideia interessante, só que quando ele foi lançado, a galera começou a abusar demais dele Porque ele causava muito dano, e ele tinha dano em ar, assim como uma bazuca, tá ligado? Então você não precisava acertar diretamente no oponente Assim como aquela besta antiga, né, que estava no jogo uma vez Você podia acertar do lado dele, que causava dano mesmo assim Era um item muito apelão E eu sei que a galera, né, quando o arco ainda estava no jogo Começou a ficar lá em cima, né Na nona temporada, se não me engano, tinha aqueles drones voando O pessoal ficava lá em cima, atirando com o arco Era uma parada muito, muito chata Você lá, correndo no mapa, do nada Tomar um tiro de arco lá de cima Porque como eu disse, o arco não precisava acertar diretamente no oponente Você podia acertar do lado, que causava dano do mesmo jeito E um detalhe interessante, que o arco, né, como eu disse, foi lançado A galera não gostou muito E logo depois, ele foi bufado Então ele já estava muito potente A galera reclamando E a Epic Games foi lá, aumentou o poder dele E a galera começou a cair em cima da Epic Games Então, depois de um tempo, o arco acabou sendo removido E até hoje, ele se encontra no cofre do jogo Na nona posição, eu coloquei o míssel teleguiado Esse item só está nessa posição Porque ele foi lançado na terceira temporada Um bom tempo atrás E naquela época, não tinham tantos jogadores quanto tem hoje em dia E geralmente, né, quem critica armas lançadas São pessoas, né, que já jogam um bom tempo Estão acostumadas com um certo tipo de gameplay Então, naquela época, muitas pessoas estavam começando a jogar Então, esse míssel não sofreu tanto hate Mas eu sei que acho que 80% da galera naquela época Que comentava sobre o míssel teleguiado Era reclamando da sua potência Porque era uma arma muito forte Eu sei que quando a arma foi anunciada pela Epic Gerou um hype gigantesco na comunidade Todo mundo pensava que ia ser um item muito legal Afinal, você controlar o míssel da arma É uma parada bem inovadora no jogo naquela época E de fato, o item era divertido Só que ele tinha um problema bem grande Que era a sua potência Ele era muito forte O míssel teleguiado naquela época Causava o mesmo dano de uma bazuca comum Só que, claro, né, você controlava o míssel Ou seja, muito, muito melhor Então, não deu muito tempo, né Depois do seu lançamento A galera começou a reclamar Que estava muito forte Então, depois de uma semana que ele foi lançado A Epic Games removeu o míssel Por conta de um bug Eles iam corrigir o bug Só que quando ele foi removido O pessoal começou a comentar Que ficou feliz que ele foi removido Não teria que voltar Então, a Epic Games decidiu manter o míssel teleguiado no cofre E ele voltou no jogo depois de muito tempo Se eu não me engano Ele voltou no final do ano passado E não ficou tanto tempo assim, né Afinal, a galera já não estava gostando mais tanto dele Então, ele foi definitivamente colocado no cofre novamente E se encontra no cofre até hoje Aí no jogo O oitavo item aqui da lista É a Jetpack A mochila jato Enfim, chame como você quiser Essa arma, né Esse item, na verdade Também foi lançado um bom tempo atrás Acho que também foi nessa mesma terceira temporada E, manos, olhem só A Jetpack Assim como o míssel teleguiado Era um item muito diferenciado, né Que gerou um hype na comunidade Só que naquela época O pessoal estava começando a aprender a construir Então, pensa Você está começando a aprender a construir, tá ligado O pessoal fazia a Biro e Bedo Lá no meio das partidas direto, né Para treinar e tudo mais Aí aparece um cara de Jetpack do seu lado Pegando High Ground muito fácil Com uma Bazooka ainda Manos, naquela época que o Jetpack foi lançado A Bazooka não tinha limite de munição Hoje em dia, o máximo é 11, tá ligado Na reserva Naquela época não tinha Então o pessoal ficava só com Bazooka e Jetpack Tipo, com 60 munições E ganhava partida muito de boa Porque o pessoal não sabia construir, né Tão bem como constrói hoje em dia E você ficava voando, né Jogando Bazooka Era muito fácil de você matar os oponentes Com esse combo Bazooka mais Jetpack Por isso, foi um item bem odiado Naquela época também Por isso, está aqui na oitava colocação Dessa lista Agora, na sétima colocação É o primeiro item da lista, né Que eu vou falar Que é um item ruim Tipo, os outros três índices que eu citei Foram odiados por conta da sua potência E era muito forte Agora, na sétima posição Eu coloquei a Espingarda de Tambor É sério Essa arma, mano Pra ser bem sincero Se essa lista fosse baseada somente Na minha opinião Eu colocava ela em top 3 muito fácil Porque eu achava ela é muito ruim Ela foi lançada na nona temporada Se eu não estou enganado E tipo assim E eu pensava que ela era boa Quando foi lançada Quando eu fui usar, mano Me deu uma raiva Porque headshot de perto Dava 30 de dano 20 de dano Ai, me dava uma agonia aquela arma E o engraçado é que toda partida Eu abri um baú logo no começo Eu encontrava essa maldita Espingarda E eu sempre morria por causa dela E pelo jeito não fui só eu, né A galera também não gostava nem um pouco dela Então ela acabou não ficando tanto tempo no jogo E depois ela foi removida pela Epic Games Eu acho justo Afinal, é uma arma que muita gente não gostou também Na sexta colocação O primeiro veículo da lista Eu coloquei a bola de hamster Esse veículo foi lançado na oitava temporada Foi nesse ano ainda E tipo assim Quando ele foi lançado A galera já não gostou de cara Porque naquela época O competitivo do Fortnite Estava crescendo demais Então imagina Todo mundo acostumado A ficar, né Caminhando, construindo e tals Ai do nada Vem um veículo Que você pode ficar dentro de um vidro Sem tomar dano, né Você tanca muito dano Sem gastar material No fim das partidas Logo no início do seu lançamento Ela tancava, se eu não me engano 500 ou 300 de dano Alguma coisa assim Era muito dano E depois de um tempo Ela foi nerfada nesse quesito Então melhorou um pouco, né Tipo, no final Ela foi removida Não sendo tão hateada pela galera Mas no seu lançamento Eu lembro que a galera Não gostava desse veículo Nem, nem um pouquinho Agora chegando no top 5 Na quinta colocação Eu coloquei a torreta montada Sinceramente, mano Esse é o único item dessa lista Que tá pelo motivo De que atrapalhava todo mundo É sério Quando ela foi lançada Quase ninguém utilizava a torreta Tipo, era quase impossível Eu entrar numa partida E ter alguém utilizando a torreta montada Já que o pessoal, né Não gostava nem um pouco do item E tipo assim A torreta ficava no espaço de armadilha Então atrapalhava geral, tá ligado? Quando o pessoal ia rotacionar O lote da armadilha, né Colocar uma fogueira Ou uma armadilha de ano comum, né Qualquer coisa Era um jump naquela época Você tinha que passar pela torreta Ou seja Ela só te atrapalhava Então por conta disso A galera não gostava nem um pouco do item Ele foi lançado literalmente Só pra atrapalhar todo mundo E depois de um tempo A Epic Games se ligou, né Que ninguém tava utilizando quase a torreta E por isso Ela foi colocada no cofre também Na quarta colocação Tem o item que Meus amigos Meus amigos Talvez foi um dos itens mais chatos Aí da história do jogo Eu tô falando da Caixa de Som Esse item foi lançado Mais ou menos dessa data Do ano passado, tá ligado? Em dezembro de 2018 Durante a sétima temporada E tipo assim Eu tenho sorte Eu não joguei tanto com esse item Porque quando ele foi lançado Eu já tava meio que viajando e tal Eu não joguei tanto Porque logo depois do seu lançamento Ele foi colocado no cofre Porque a galera caiu em cima Dando hate na Epic Games Porque na sétima temporada O pessoal tava acostumado Já a construir bastante Nas partidas Imaginem só chegar um item Que é uma caixa de som Que destrói as construções Muito, muito fácil E tem dois pontos negativos Desse item Um deles É que ele destrói Muita construção Tipo, se você botava Naquela época Que tinha torres tortas no mapa Uma caixa de som Do lado de um prédio Destruia todo o prédio Tá ligado? E tipo assim Pra você rushar Num cara que tem caixa de som Era literalmente impossível Já que ele destruia Todas as construções Somente com essa maldita Caixa de som E outro ponto negativo É o som que ela faz Aquele barulho É irritante demais Então não tem nenhum ponto Positivo desse item E por isso Logo depois do lançamento Ele foi muito, muito hateado E por isso Foi colocado no corte também Como deu pra ver Todos os itens da lista Basicamente foram removidos Por conta do hate Da comunidade, né? Agora, rapaziada Chegando no pódio Na terceira colocação Com a medalha de bronze Tem os aviões Isso mesmo Outro veículo Aqui na lista Os aviões Assim como a caixa de som Foi lançado na sétima temporada No finalzinho do ano passado Quando o avião foi colocado no jogo Foi um negócio bem diferenciado Afinal, foi o primeiro veículo A ser adicionado no Fortnite Um veículo aéreo no caso, tá? Só que tipo assim Os aviões Eram veículos muito rápidos Só que ao mesmo tempo Causavam muito dano Então talvez Foi por conta do dano Que a galera caiu em cima Dando hate na Epic Games Porque quando você jogava Modo esquadrão principalmente Você ficava, né? Contra um squad de avião Era literalmente impossível Você aguentar um squad no avião, tá ligado? Porque era muito tiro Você não conseguia tancar Construindo e tal Por isso a galera Hateava bastante Esse veículo Na sétima temporada Só que o avião Ele foi lançado no jogo, né? Girou bastante hate naquela época Só que eu sei Que tinha muita gente Que gostava ainda dos aviões Antigamente Só que mesmo assim Depois de um tempo Eles acabaram sendo removidos Só que os aviões, né? Mesmo quando ele tava no jogo Sendo hateado a Epic Games Não nerfou ele E o que eu acho mais engraçado É que mesmo que eles foram Bem hateados aí Na sétima temporada Hoje em dia O pessoal pede a volta Dos aviões, né? Mesmo assim, é claro Ele foi bem hateado Não tem como negar por isso Tá aqui na terceira colocação Nesse ponto do vídeo Vocês já devem saber Quais são os dois itens Do topo dessa lista De mais odiados Da história do Fortnite Não tem como negar Que fica entre o robô bruto E a lâmina do infinito Aqui no topo da lista Indiscutivelmente E na segunda colocação Eu coloquei a lâmina do infinito Que também foi lançada Na sétima temporada O que eu acho engraçado É que a lâmina do infinito Foi o item que gerou Bastante expectativa na galera Só que o que a Epic Games Teve na cabeça Em colocar uma espada Apelona no jogo Porque, mano O Fortnite é um jogo De estratégia, tiro De construção E do nada Colocar uma espada Apelona Não tem absolutamente Nada a ver Sinceramente A lâmina Não faz nem um pouco De sentido Menos ainda Do que o robô bruto Tá ligado Mas Ela ficou apenas Três dias no jogo Por isso Ela tá aqui na segunda colocação Foi o item removido Mais rápido Talvez Da história do jogo E na primeira colocação É claro Fica com o robô bruto Lançado na temporada passada Eu coloquei na primeira posição Por dois motivos Um deles É que ele ficou Uma temporada inteira No jogo Sofrendo hate Demorou muito tempo Para ser removido Pela Epic Games E o segundo motivo É que tinham vários robôs Por partida Ao contrário da lâmina Que tinha somente uma Por partida Robô Tinham vários Vários mesmo Por partida Tá ligado E outro terceiro ponto Negativo até É que teve até uma hashtag Na comunidade As redes sociais Na verdade Para remover o robô bruto Do jogo Ou seja Foi um item extremamente Odiado pela comunidade Do Fortnite Por isso Com certeza merece Tá aqui na primeira colocação Dessa lista aqui Eu acho que essas duas Poções são indiscutivelmente Aqui no topo da lista Então acho que não tem Como negar o robô bruto E a lâmina do infinito Foram os itens mais odiados Pelo menos por enquanto Até hoje Aí na história do Fortnite Mas então é isso galera Espero que você tenha gostado Aqui do vídeo Comente aí se você Concorda com essa lista Ou não Se você acha que um item Da lista tá errado Se você acha que tem Outro item mais odiado Fique à vontade Para deixar a sua opinião Embaixo nos comentários Ok E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para um amigo seu Para receber dessa curiosidade E para deixar nos comentários A opinião dele também Em relação aos itens mais odiados Até hoje Aí no Fortnite Battle Royale Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui